E aí, passa! Milton! 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 Boa tarde a todos! Boa tarde! Presidenta Prefeita, estou numa cidade que parcou em 1973 a luta do bem quanto o mal. Glória a Deus! O bem venceu! E derrotamos os comunistas, aqueles que queriam fazer do Brasil uma curva. Glória a Deus! O povo brasileiro é assim. Que chamado povo, se precisa o povo, dará sua vida por democracia e por liberdade. Dizer a vocês do orgulho e da satisfação de estar aqui nessa região. Uma cidade, como disse, que marca a minha vida de militar do Exército Brasileiro. Uhul! Sempre quando se fez presente, as forças armadas estiveram ao lado do povo. Hoje passamos por aqui. Uma visita técnica com alguns ministros. Um governo que teve um dos menores forçamentos da União. mais um dos que mais velhos forçamentos em todo o Brasil. É verdade! Três anos e três meses. Saiu uma denúncia, que é, de volta. Uhul! Enfrentamos uma pandemia. Hoje o governo, o presidente, esteve do lado de vocês. Neste setela público, criando, criando a universidade. Uhul! Três anos e três meses. часто neighbors! Você não é um dia, galera. Esta casa querida. Muitas felicidades, muitos anjos de vida. Elas serão majors. Aqui ó, pra cima dessa área Esse é o caso Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Porque o presidente Bolsonaro nos determinou Tocar aquilo que estava parado Essa rodovia é super importante É a BR-153 É a quinta mais extensa do Brasil Corta o Brasil de norte a sul Olha aí pessoal, tô entrando aqui agora Na área do evento, muita gente saindo Porque viu que tem muita gente ali ainda Vamos voltar Chamar o presidente lá agora Da imprensa, certo? Encerra o clico, por favor E seguida, principalmente Cada vez está visto Mesmo só Aleluia Desliga Volta Será ou É É É É Legenda Adriana Zanotto